Fala galera, Flyel aqui online no server novamente e dessa vez eu quero ensinar pra vocês como configurar o emulador pra ter uma melhor jogabilidade, entendeu? E cara, configurar o emulador é realmente um grande problema pra todo mundo, porque a sensibilidade do novo Bluestacks 4 está uma verdadeira merda, tá muito ruim de jogar cara, tá muito ruim mesmo. Aqui em abrir o mapeamento de teclas nós temos um painel no qual aparece controles do jogo, tem todos os controles que a gente pode usar durante a gameplay, que varia do tutorial ensinando um pouco, só que se eu não me engano esse tutorial não serve pro Free Fire, tem aqui o combate, como que dá zoom, esse zoom aqui no caso é com a mira, aí tem a granada, eu configurei, já tá com as minhas configurações aqui, eu mudei pouca coisa do lado direito nós temos a visibilidade de teclas, que isso faz as teclas mostrarem aqui porém tá bugado, como pode ver, tá bem bugado, a tecla às vezes não aparece, mas era pra ficar uma sombra de tecla de teclas aqui, calma aí, olha o bagulho é difícil até pra subir velho aí tem aqui do canto, editar, configurações avançadas, vai mostrar as teclas do mesmo jeito são essas as teclas que nós temos no emulador, aqui cada espaço desses, onde tá WASD aqui, cada local desses é onde que fica os cursores do Free Fire, entendeu, aonde que tá o segredo velho, vocês vão ter esse botão aqui que parece uma mira, no qual coloquei pra clicar com o botão do meio do mouse, aquela rodelinha lá clica nisso com o botão direito cara, clicou com o botão direito vai abrir um outro tipo de painel velho aonde, temos aqui os campos X e Y, o que que é isso? é a localidade do cursor dessa bolinha, onde que ela tá localizada nesse painel todo aqui, o X e Y, no caso o meu tá nessas configurações aqui, é quase o padrão eu só coloquei um pouquinho pra cima e um pouco pra direita, parada de partida, é o clique que é pra, pra você atirar, se eu não me engano, suspender é o alt, é o clique do meio esse daqui não é pra você atirar, é pra habilitar e desabilitar o modo, o modo PC agora, o suspender cara, eu coloquei no alt, por que o alt? porque se segurando o alt, ele vai liberar o cursor também, e se eu soltar ele vai desligar o cursor sensibilidade do mouse, 0,3 ela vai vir no 0,5 mas é muito rápido aí eu coloquei no 0,3 que dá pra ter uma ajudinha assim, melhora um pouco a sensibilidade ajustes, vai vir no 2 mas tem alguns computadores que tá funcionando no 4 e no 6 recomendo testar também feito isso, você modifica aí tanto a sensibilidade do mouse, ctrl ajuste, quanto x e y x e y fica ao seu critério dá um salvar fechou testa seu jogo, mano aí, agora mostrou os negócios onde que fica cada coisinha porém, eu não gosto disso eu já decorei as teclas e não tem necessidade nenhuma de usar isso agora a sensibilidade do Free Fire, cara por incrível que pareça eu não vi diferença se for modificar a sensibilidade aqui pelo painel pelo contrário, não faz nada mesmo agora eu recomendaria deixá-la bem baixa assim mesmo apenas que o Free Fire tem um bug, às vezes não o Free Fire, mas no caso o emulador ele tem um bug, às vezes, que a sensibilidade sobe demais ela fica muito alta então, teoricamente se eu deixar a sensibilidade do jogo mais baixa diminuiria os bugs mesmo acontecendo foi no caso que eu fiz aí agora aqui em cima em configurações tem um outro tipo de painel, cara clicando em configurações ali configurações de novo vai abrir esse painel aqui visualização DPI você coloca no alto 240 DPI depois em Engine você coloca OpenGL núcleos da CPU o meu cabe 8 você coloca 4 e coloca no talo no talo mesmo usa 4 mil e coloca o máximo aqui o máximo que você pode modificar feito isso você fecha vai pedir pra vai pedir pra você salvar você salva, velho cara, tá pronto seu Free Fire vai tá fluindo bem e vai tá bom de jogar claro vai acontecer bug da mira vai acontecer bug de não sei o que porque emulador é bugado, cara querendo ou não a gente tem muito atraso, velho tem muito atraso mesmo e eu vou iniciar uma partida clássica aqui apenas pra vocês verem como é que tá a sensibilidade e já volto fala galera voltei aqui tô no lobby, né olha isso foi um dos bugs que acontece pular pro lado sozinho, entendeu o espaço pula tá tudo bem configurado no PC, cara o joguinho tá um pouco alto provavelmente e bom, velho a sensibilidade tem lá seu lado bom nisso que eu fiz porque olha tá suave tá tranquilo tá tranquilo tá suave tá muito bom porém acontece bug com frequência que é do nada o personagem pular sozinho pra direita olhar pra cima sozinho cara ou então você tá bem atirando no cara sua mira vai lá e buga fica muito rápido ou então muito lenta isso acontece no emulador botão do meio do mouse libera o mouse segura no alt também se for seguir minhas configurações agora se for a padrão eu não me lembro porém cara cada um configura do seu jeito eu acho isso porém a sensibilidade essa aqui é a que tá funcionando no jogo velho é a que tá fazendo o jogo fluir e ah vamos pular em qualquer lugar aqui cara é partida clássica se eu não me engano e cara tá fluindo tá porém como eu falei tá tendo muito bug muito bug mesmo e as vezes é incontrolável eu jogava com a mira do jogo sem ser a padrão eu usava a preciso na mira tem vídeo meu aí que eu tô usando a preciso na mira o de fragmove olha isso não foi eu que subi com a câmera subiu sozinho o fragmove é que eu fiz de 30 segundos tá eu usando sensibilidade sensibilidade não pô cê é burro tá eu usando é preciso na mira agora eu descobri que não tá dando pra usar mais velho não tá dando pra jogar com o preciso na mira mas por que que não tá dando porque a mira tá bugando velho aí cê vai mirar olha o seu controle de mira além de ser muito rápido pra cima as vezes é bugado isso eu tô mexendo com o mouse devagar e tava muito pior cara isso foi a configuração que eu achei se eu não tivesse achado essa configuração não sei o que eu ia fazer com esse jogo velho aí pensa comigo cê tá lá trocando tiro com o cara eu vou mirar na cabeça dele tá 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 cê acha que eu vou conseguir matar ele usando essa sensibilidade cara não consegue velho muito difícil por mais que as vezes uma vez ou outra cê consegue tem hora que uma hora vai travar velho e vai travar feio e vai te deixar na mão velho nossa eu tô muito lagado tá louco pega a loot continua sendo um pouco demorado cara cara tem player na guarita não vem bom galera esse daí foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se puderem se inscreve no canal foi ensinando vocês como configurar a mira olha nesse caso aí se eu pudesse usar é o modo mira preciso na mira eu teria provavelmente eu teria matado o cara porém no emulador isso não está sendo possível e continua aí com a nossa luta sempre tentando buscar um melhor emulador pra gente que joga no pc e é nóis galera se puderem se inscreve no canal e falou